O cobrado lá dentro da grande área, quem sobe a zaga do time do Asa, chega para o Leite de novo o Léo Pereira, devolução de bola, o Leite levantou lá para dentro da grande área, para o Fomiga, saída, meta, o goleireão Bruno Pianissola para segurar firme. Campeonato anagoando, olha o Asa chegando, o Keleton, opa! No terreno, devolução de bola para o Vereda, para o Cruza Néstor, na boca do Gosebo, olha a cabeçada para fora! É um jogador que sabe proteger muito bem, um duelo muito interessante do zagueiro de saída. Olha a bola para ele, João Cabral vai marcar, saída, meta, o Matheus Albino! Apoi o cobrado lá dentro da grande área, quem sobe a zaga do time do Asa, chega para o Leite de novo o Léo Pereira, devolução de bola, o Leite levantou lá para dentro da grande área, para o Fomiga, saída, meta, o goleireão Bruno Pianissola para segurar firme. Campeonato anagoando, olha o Asa chegando, o Keleton, opa! No terreno, devolução de bola para o Vereda, para o Cruza Néstor, na boca do Gosebo, olha a cabeçada para fora! É um jogador que sabe proteger muito bem, um duelo muito interessante do zagueiro de saída. Olha a bola para ele, João Cabral vai marcar, saída, meta, o Matheus Albino! A Pabra, que é o CB, preferiu trabalhar com o Gigi, aqui pelo centro-direito, puxou para a perna esquerda, a bola batida para o gol! Bruno, 3 a 0. Olha o Asa, a bola bola com o Arif, para a Claria, bateu, para fora! Dois braços, vai para a bola Paulinho, correu Paulinho, parou, Gabriel Feliciano, bateu! Direto para o gol, mete a mão na bola, Matheus Albino, apontou a bola batida, para fora! Descendo na queda, né? Olha a bola, olha o levantamento na boca do gol, o Wesley, escolheu de cabeça, sobrou o Gabriel Feliciano, vai bater para o gol, bateu! Titina, dominou, lá dentro da grande área, dentro da marcação, tocou ali para o Cláudio Souza, chega a zaga! Para a corta, também o Lombo de JR, proteção veicular, olha o Galo, chegando lá no corredor de ponta esquerda, levantamento, lá dentro da grande área, Gigi, passou da bala, ela sobrou por aqui com a merenda, invadiu a grande área, na bola batida, Bruno, para fora! Passou na direita, Gigi puxou para a diagonal, para fazer aquele facão, cuidado aí, olha a bola boa, lá com o Nel Pereira para a batida, roteirinha para o Anselmo Gamor, passa dele, vai para fora! Bola, deixa a bola com o Nel Pereira, outra vez lá pelo meio, agora quem domina, é GG, clareou, bateu para o gol! Bruno, do pinga-ninho! O Galo, lá pelo meio de campo, sempre bola perigosa, esticada, lá pelo lado de campo, lá do esquerdo, sempre bola perigosa para o Jorginho, levantou na área, bola cabeçada para o gol! Anselmo Gamor! Anselmo Gamor, camisa número 9 da marca de 30, 30 minutos de bola rolando, o segundo marco despertado, Anselmo! No cruzamento lá dentro da grande área, liberta, o esquerdo, sempre bola perigosa para o Jorginho, no Pianisola, e a bolaro, a cabeçada para o gol! Parcola que se amou! Agora segue B1x0, Alan! Não pode brincar com o melhor... Pelo GG lá dentro da grande área, Jorginho escolou de cabeça, Anselmo Gabon, cabeçou lá dentro da grande área, sai da meta, Pianisola. Fonseca, acabando o primeiro tempo, acabando o jogo, seis minutos só, seis minutos e acresce, ouviu, Vidal Maraújo. Olha o Maza chegando, fechou! Cabeçada para o gol, que defesa! Olha a bola com Jorginho, tira da marcação, Jorginho ainda ele domina a bola, pela direita cruzamento da boca do Gorsamo Gabon. Olha a bola testada para o gol, sai da meta, Pianisola. É a máxima, né? Aqui é Falter, fechou na bola, levantamento lá dentro da grande área, Matheus Amino pegou, soltou o Aleph, mandou o gol pra fora! Amino voltou com o jogador Gabriel Feliciano, colocou lá pra dentro da grande área, sai da meta, Pianisola. NPDC. Por aqui, domina a bola, Leandro Ferreira pelo lado esquerdo, levantamento da boca do Gorsamo, toque! Minha nó! Cinco da tarde, oito minutos em Arapiraca. Futebol, N, N Play! Dentro da grande área, mandou, pega esquerdo, na segunda trave, olha a cabeçada, sobrou outra vez, a bola sai pra ali, ele funda mais um escanteio. Asa zero, CQB também zero! Na final do Campeonato Gaúcho, o primeiro tempo segue o Juventude zero, o Grêmio zero, e na final do Pernambucano... Um homem, na proteção da bola, o GG, Gabriel Feliciano, perna esquerda, levantou pra dentro da área, nas mãos do goleiro, Matheus Albino. Sai na esquerda, rolou pertinho agora, com o Paulinho, bora tocar de novo aqui com o jogador, que é o Gabriel Feliciano, bateu direto, nas mãos do goleiro.